Aos poucos eles vão chegando. Na coleira, no colo ou ao lado do dono, todos vêm para receber a dose da vacina antirrábica. A vacinação já terminou na zona rural da cidade e começou ontem na zona urbana na Vila Campanha. A importância é ideal para o animal acima de 3 meses, que é uma vacinação que vai estar prevenindo contra a raiva. Todos os animais acima de 3 meses tem que ser vacinado, seja cão ou gato. Seu Marci trouxe o Brusque e a Boxer Dolly para se imunizarem. Tem que vacinar para não dar doença. Ela tem um ano, o cachorro tem seis meses, então tem que vacinar. A campanha começou no mês de julho e já imunizou 3.200 animais na zona rural. A meta da vigilância sanitária é vacinar mais de 6.500 cães, o que representa 13% da população da cidade. A meta de vacinação de gatos é menor, em torno de 750 felinos. Entre as recomendações está de evitar que crianças levem os animais sozinhos para serem vacinados. E é fácil entender o porquê. Nunca deixar só a criança vir, que vai facilitar o trabalho também aqui dos vacinadores. Se for possível, tipo um animal mais estressado, põe uma focinheira nele, que vai facilitar muito o trabalho para nós aqui, vai agilizar muito. Na última campanha de vacinação antirrábica realizada, foram imunizados mais de 8.000 animais. Em 2011, não houve vacinação. O Ministério da Saúde suspendeu a aplicação da vacina em todo o país, depois que mais de 200 animais morreram após tomar a vacina. A vacina pode ser aplicada a partir dos três meses de vida e não tem contraindicação. Nesta terça-feira, os agentes da vigilância estarão a partir das 7h30 da manhã na Praça Sebastião Cruvinel, na Vila Santo Antônio. Na quarta-feira, o ponto de vacinação é na Praça Estevão Franck. No dia 23, o ponto de imunização é ao lado da Unidade de Saúde do Parque dos Municípios 2. Dia 24, a vacinação acontece na praça em frente ao Parque de Exposições. No próximo sábado, a imunização é feita na quadra de esportes do Parque dos Municípios 1. A raiva é doença fatal, que ataca o sistema nervoso e pode ser transmitida para seres humanos através da mordida de animais. A raiva pode ser transmitida por um animal, vamos dizer assim, um animal hematófico, que seja um morcego, principalmente a zona rural, que é uma preocupação maior, como já teve casos de raiva aqui no nosso município, aonde que é feita essa vacinação e esse animal vai estar imune durante esse ano, né, durante alguns anos aí ele vai estar tranquilo, ele vai estar imune a essa doença.